Cheguei! Mais uma aula de Pró-Maria para esse terceiro ano, gente! Foi rapidinho, fui ali rapidinho e já voltei para vocês. Mais uma aula. Não deixem de seguir as orientações, gente. Eu sei que a Pró todo dia repete a mesma coisa. Não deixem de beber água. Não deixem de verificar a postura de vocês. Aproveita esse intervalinho aí para comer alguma coisinha. Olha uma frutinha, tomar aquela água, um suquinho, fazer aquele lanche que eu adoro chamar de merendezinha. Adoro esse nome merenda, gente. Acho tão bonitinho. E voltar firme e forte e principalmente animados para a minha aula. Afinal de contas, né? Poxa, chegar aqui desanimado, nem pensar. Quem aí que tá animado? Escreve aqui embaixo. Ai, Pró, tô animado! Tô animada! Olha, sinaliza aqui embaixo. Deixa o comentário. Deixa o like. Deixa a própria biscoiteira que pediu o like dela. Aí o comentário, gente. Segue o nosso canal. Ativa o sininho das notificações. Nos assiste lá na TV. Ficou com dúvida? Corre para o YouTube para reassistir a nossa aula. É muito bacana. Imagine só, né? Você assiste pela TV e... Hum... Quero reassistir. Vou lá no YouTube e reassisto tranquilamente. Volta. Gostou daquele vídeo que a Pró colocou? Volta e assiste. E vai. Olha. Quero refazer aquela atividade. Pode parar lá o tempo que você precisar para fazer a sua anotação, gente. Tecnologia é um negócio muito bacana, não é isso? E vamos começar mais uma aula. A Pró vai colocar o slide aqui para vocês e vamos começar a nossa aula. Vamos esperar só o slide chegar. Aê! Substantivo, aumentativo e diminutivo. Alguém sabe o que é aumentativo e o que é diminutivo? Olha só o nome. Aumentativo vem de... Aumentado. E diminutivo vem de quê? Seminoe. Nem ter pesca para vocês, né? Pesca não. Informação. Uma ajuda. Um spoiler. Pois é. A nossa aula de hoje nós vamos tratar do quê? Aumentativo e diminutivo. Garrafinha, garrafa, garrafão. Quem nunca ouviu aí a palavra? Olha, o garrafão de água mineral. Vamos brincar de garrafão. Já brincaram aí de garrafão? Pois é. Hoje é a nossa aula de número 80, gente. A danada da SEM está se aproximando e vai chegar assim, ó. Rapidíssimo. Área de conhecimento interdisciplinar. Linguagens. Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês. Terceiro ano lindo, maravilhoso. Que mora onde, gente? No coração da Pró. E vamos começar aqui a nossa aula. Bom, temos aqui um texto. Sem ler. Vamos aqui. Começar aqui sem ler. Sem ler esse texto, gente. Dá uma olhadinha aí. Que tipo de texto é esse? Será que é um texto narrativo? Será que é um conto maravilhoso? Um conto fantástico? É um diário de viagem? É um bilhete? Uma carta? Que tipo de texto é esse? Será que estamos falando aí de um poema? Ah, sim. Achei que vocês não estavam lembrando. Pois é. Isso aí é um poema. Como é que a gente sabe, Pró Maria, que aí é um poema? Está dividido em quem? Versos e estrofes. Olha só o verso. Olha só, né? Os quatro versos aqui. E as estrofes. Então, tem uma outra coisa aqui. Tem o quê? A rima. Temos aqui a rima. E por isso, nós sabemos que se trata o quê aí? De um poema. Então, quando a gente bate o olho, primeiro a gente faz... Versos e estrofes. Já sei. Poema, né? Hum, tem as rimas ali. Ah, sim. Pronto. Agora eu confirmei de vez. Tem uma outra informação importante aí. Lalau e Laura Beatriz. Quem é? Quem são essas pessoas? As autoras do texto, né? Desse poema que vamos aprender, conhecer, como vocês preferirem aí. O queixo não dá para estar até calçando. Vamos lá. O título. Peixinho. Bom, uma outra característica que a Pró falou com vocês. Peixinho. Vai falar sobre o quê aí, gente? Sobre uma girafa? Óbvio que não. Vai falar sobre um peixinho, né? Vamos lá. Peixinho. O peixinho chorava e chorava. Era tanto, tanta a sua mágoa que já não sabia se nadava em lágrimas ou água. Não queria comer, não queria brincar, só queria chorar. O peixinho estava com saudade dos sapinhos da lagoa, dos irmãozinhos, dos priminhos, daquela vida de peixinho tão boa. O peixinho chorava e chorava, sozinho no fundo do aquário, justo no dia do seu aniversário. Bom, acabamos de ler aqui esse poema. Primeiro, né? Muito embora não seja a intenção aqui da aula agora, mas vamos fazer uma interpretação rápida aqui. Bom, qual era o problema que o peixinho estava enfrentando aí? Ele estava preso aonde? Fale logo no final, que ele estava preso no... Isso, ele estava preso no aquário. Mas esse dia que ele chorava e chorava e o coitado chorava, que a gente não ia lá no banheiro e falava, não sabia se ele chorava, se ele nadava na água, coitado, ou se ele nadava nas lágrimas. Pois é, de tanto chorar, o que era que acontecia nesse dia aí? Era o dia do seu o quê? Do seu aniversário. O dia do aniversário da gente fica o quê? Feliz, alegre, satisfeito, não é isso? Pois é. Só que o peixinho, ele estava triste porque ele estava no aquário. E bateu um sentimento bem triste nele. Qual foi o sentimento? A saudade. E ele estava sentindo saudade de quem? Do sapinho, dos irmãozinhos e dos priminhos. Minhos, pois é. E aí ele fala, olha, daquela vida de peixinho tão boa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual a diferença da vida de peixe lá no mar, no rio, para o peixe que está no aquário? Você acha que existe diferença? Bom, para quem acha que não existe diferença, se não existe diferença, por que será que esse peixinho estava tão triste? Para quem acha que existe diferença, você acha que isso é certo? Manter o peixinho lá no aquário? Ou que o certo, de fato, seria deixar ele livre? Vamos pensar sobre isso aí? Bom, para quem quiser, só uma dica. Escreve aqui embaixo nos comentários, né? Quem sabe não aparece aí na nossa aula assim. Ah, vai aqui lá, né? Ou no nosso final do ano letivo. Nunca se sabe. Deixa o comentário aí. Bom, a pró, né? Ah, sim, 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 sim. Os substantivos variam em gênero, número e grau, né? Neste último caso, tem-se o aumentativo e o diminutivo. Gênero, masculino, feminino. Número, singular e plural. Mas, né? A gente viu aqui nessa história, esse poema, historinha, é uma historinha, né? Tem uma historinha dentro do poema. A pró, ticou aqui de rosa, não é isso? Algumas palavrinhas, né? Não tiquei o título para não ficar muito papagaiado. Peixinho, peixinho de novo, sapinhos, irmãozinhos, priminhos. Aqui tinha até peixinho e aqui peixinho. Essas palavrinhas, né? Peixinho, sapinho, irmãozinho, priminho. Essas palavras, elas estão no aumentativo ou no diminutivo? E aí? Esses substantivos, né? O que é o subprimeiro? Vamos voltar aqui. O que é o substantivo? O substantivo é aquela palavra, né? Que a gente utiliza aí para dar nome a pessoas, coisas, não é isso? Bom, e aí esse substantivo, ele vai variar em... Ó, em que em? Ó, ó, ó. Em que? Em grau. Ó, aumentativo ou diminutivo. Certo? Vamos continuar aqui. Vamos aprender aqui o que é aumentativo e o que é o quê? O diminutivo. Bom, a Pró falou sobre masculino, sobre feminino, sobre singular e sobre plural. Agora, quando se trata de grau. Ai, Pró, poxa, grau, por que grau? Você já viram pessoa com óculos? Já. E aí, quando a gente dá a pessoa com óculos, ah, quantos graus você usa? Porque, ó, o grau vai fazer o quê, ó? Determinada coisa aumenta. Então, olha só a palavra grau. Pois é. Quanto ao grau, os substantivos podem variar. Em três situações. O grau normal, o grau diminutivo e o grau o quê? Aumentativo. Bom, com relação ao grau normal, né? Normal, porque não tá nem é maior nem é menor. O normal. Livro, casa, nariz. Diminutivo. Quer dizer que é o quê? Pequeno, diminutivo, ó. Pequeno, livrinho, casinha, narizinho. Ó, livrinho, casinha, piquetisica e narizinho. O grau aumentativo. Livrou, casarão e narigão. Então, olha só a diferença. Normal, pequeno, grande. Então, isso aí é o grau o quê? Do substantivo. Certo? O grau aumentativo expressa grandezas maiores do que a média. Ou qualidades mais intensas do que o quê? A comum. Como assim, Prô? Vamos lá. O aumentativo expressa maior do que a média. A gente já sabe o que tem o que? O grau normal, que é o quê? A média. Ou qualidades mais intensas do que a comum. A Prô, então, esse aumentativo aí não é só pra dizer tamanho. Eu posso também aumentar a questão da qualidade aí, né? Intensificar alguma coisa. Pode. Pode também. Eu posso utilizar tanto o aumentativo, na verdade, como o diminutivo. Em alguns contextos, o grau aumentativo também pode passar a ideia de admiração ou desprezo, né? Então, ai, lá vem ele. Meter esse narigão aí onde não é chamado, né? Aí é o quê? É admiração ou é desprezo? Quando eu digo, eita, Joãozinho, ah, Joãozinho, o Joãozinho é o meu amigão. E aí, é o quê? Admiração. Ô, Prô, e como é que a gente vai saber se eu, nessa ideia aí, se é admiração ou se é desprezo? Eu preciso fazer o quê? Ler, né? Eu preciso ler a frase inteira. Depois que eu faço a leitura dessa frase, eu vou fazer o quê? A interpretação. Aí eu vou entender o que de fato está acontecendo. Aí eu vou ler e vou saber. Ah, é admiração ou é desprezo? Aí eu vou saber a partir daí. Bom, o ão não é o único que pode indicar o aumentativo, mas automaticamente a gente já pensa, né? Ah, ão. Ah, não. ão vai ser aumentativo. Eu estou fazendo, ah, mas não é só ele, gente, né? Bom, tem outras, né? Outras terminações que também podem aí causar o aumentativo. Bom, a gente vai conhecer algumas palavras no aumentativo e ver como várias terminações diferentes, né? Podem passar essa ideia. Por que a Pró trouxe isso para vocês? Para vocês entenderem que não é apenas o ão que vai dar essa ideia de aumentativo. A gente também pode usar a palavra grande, inclusive, tá? Menino grande. Bom, além de indicar o tamanho diminutivo, vai aparecer aqui a tabelinha, porque a Pró vai falar primeiro sobre o diminutivo, tá? Para depois a gente voltar para essas terminações. Além de indicar o tamanho diminutivo de um determinado substantivo, o grau diminutivo pode ser usado para transmitir uma ideia de carinho. Ai, meu Deus, que narizinho lindo! Narizinho. Então é o que aí, ó? Pequeno. Ou eu posso dizer, ai, gente, que menininha mais fofa! Isso aí é o quê? Uma ideia de carinho. Não quer dizer que é uma menina pequititica. Pode ser o quê? O meu tamanho, mas é porque eu quero dar uma ideia de carinho, né? E aí isso também vai indicar o quê? Uma grande afetividade, que é essa demonstração desse carinho. Mas só que esse diminutivo também dá o quê, ó? A ideia de menosprezo, ó. Então, ó. Que menininha, viu? Mimada! Olha, já é diferente, né? Fala, ó, ó, que menininha mais linda! E quando eu digo, ó, 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 que menininha mais mimada! É a mesma palavra, no entanto, são contextos o quê? Diferentes. E por ser contextos diferentes, elas têm o quê? Ideias diferentes. Uma demonstra carinho e a outra demonstra o quê? Desprezo! Vamos lá aqui! Bom, um exemplo indicando carinho, né? Aí tem minha personagem que a Pro gosta tanto, Bob Esponza. Você será sempre o filhinho do meu coração, como a Pro fez com vocês com relação à menininha, né? E aí um outro exemplo indicando aí essa ideia de menosprezo, de... Né? Aquela cara de debosto que a gente faz. Você se acha importante, mas não passa de uma pessoinha escrevendo um jornaleco, ó! Pessoinha, ó! Psss! É me, ó! Estou me nosprezando, não estou dando nem importância. Ó, e por isso eu uso o quê? O diminutivo, tá? Bom, olha só aqui. A Pro deixou aqui sufixo, né? Sufixo quer dizer que é essa palavrinha que vem o quê? Depois dessa palavra. Então, sufixo vem o quê? Depois, ó! Juntando ali com a palavra. Então, sufixo depois. Se fosse prefixo, vinha antes. E aí a Pro trouxe essa tabelinha. Lembra que a Pro falou? Olha, eu não vou falar agora, a Pro vai trazer aí as tabelas no finalzinho, depois que ela falar aí do diminutivo. E aí tem o do aumentativo, as terminações, sufixo é a mesma coisa que terminação. E aí tem as terminações do aumentativo e do diminutivo. Pode terminar em ão, paredão. E aí, olha só, né? Tem algumas palavras que quando ela vai aí para o aumentativo, vira o quê? Uma outra coisa. Tem um outro significado. Isso também pode acontecer aí com o diminutivo. Uma parede grande, paredão. Mas quando a Pro fala aqui, paredão, vocês imaginam o quê? Olha, aquelas caixas de som enormes. Aço. Olha a outra terminação aí. Aço. Ri, caço. Alho, ó. Dramalho, de drama, ó. Ara, ó. Bocarra. Arra. Lembra do som do R, gente? Bocarra. Ó, gatarrão. A prova mais pode ser gatão? Zarrão. Homem-zarrão. O aumentativo de homem, gente, é homem-zarrão. Ou seja, a nossa língua portuguesa é cheia de surpresa. Ásio, ó. Copásio, de copa. Ó, eirão. Vozeirão. Ona. Mulherona Ó, orra Beçorra, tá vendo? E do diminutivo Acho, riacho Ó, que é um rio o quê? Um riacho é o quê? Um rio pequeno Ejo Lugarejo Ela, ruela Você sabe o que é uma ruela? Uma rua pequena Ico, namorico Nesse caso aí de namorico Não é um namoro pequeno Porque você não tem como medir um namoro Namorico porque foi o quê? Rapidinho Você não vai medir o namoro, é grande ou pequeno É pela duração de tempo Ixo Ou isha, no caso aí Barbixa Aquele pedacinho Que fica aqui da barba, barbixa Inho, que é o mais conhecido Caderninho Itacazita Uxo, que é gorducho Colherzinha Mas Pró tem ali Inho E eu posso usar Inha Né? Uxo Eu posso falar o quê? Gorducha Posso botar o A Ito Mas do lado tem casita Por quê, gente? Lembra quando a gente A Pró falou sobre gênero Vai o quê? Combinar No caso aí Se a palavra está no feminino Eu tenho que deixar o quê? No feminino Se a palavra está no singular Eu vou deixar no singular Então, mesmo estando no aumentativo Ou no diminutivo Ela tem que combinar Se está masculino Masculino Se está feminino Feminino E aqui tem o quê? Zito Ó, pé Zito Então a Pró trouxe isso aqui Para vocês terem ciência Que existem outras terminações A não ser ão e íon Que vão dar essa ideia De aumentativo E de diminutivo Bom Uma coisa que vocês precisam lembrar Lembrem-se De que o substantivo Como a Pró falou Flexiona, né? De acordo com o grau Aumentativo E diminutivo Mas também Ele precisa estar o quê? Flexionar Ou combinar De acordo com gênero E número Então, olha só Vai ser o quê? Masculino e feminino Singular ou plural Aí a Pró trouxe a palavra O casarão Eu posso colocar isso aí Para o plural E ficar o quê? Os casarões Lembra lá do plural? É só voltar na nossa aula Lá de plural A florzona A florzona Uma Mas se eu posso passar isso Para o plural E colocar o quê? As florzonas Então eu tenho que lembrar Que não é só Aumentativo e diminutivo Que o meu substantivo Ele também vai mudar Com relação ao gênero E ao número Gênero masculino Feminino E número Singular e plural Fácil demais Aí, gente A Pró vai trazer agora Aqueles joguinhos O link vai ficar aqui abaixo Aqueles joguinhos Que vocês gostam Deixar a Pró Compartilhar aqui Nessa vida de youtuber Vamos lá Não precisa de som Vamos aqui Roda aleatória A Pró vai colocar aqui Para vocês Já está aí disponível Deixa eu só abrir aqui Pronto Aqui Esse é o joguinho O site Esse Wordwows.net É fácil na verdade Você coloca nesse site E você pode Pesquisar joguinhos Aí aqui A roda aleatória Aí você vai girar Olha só Aumentativo de vento Qual seria o aumentativo de vento? E aí vocês sabem? Que tal colocar aí no caderno de vocês? Aumentativo de vento Seria ventão? Vendaval? Ventaço? Qual seria aí o aumentativo de vento? Ops! Aqui E aí o que é que eu faço? Vou Digitar o que? A resposta Digite a resposta Mas aí você vai Fazer tudo direitinho Você pode aqui retomar Olha Para a próxima Olha Girar Vai girar de novo Olha Quase que cai no mesmo Diminutivo de minhoca Qual será o diminutivo de minhoca? Qual será o diminutivo de minhoca? Você acha que o diminutivo de minhoca é Minhoquinha? Minhocão? Minhocão é até um brinquedo que tem no parque bem bacana Eu amava brincar com aquilo Porque eu não tinha muita coragem Na verdade Para os brinquedos Muito altos Tá? Então vamos agora para mais um jogo A Pró vai compartilhar um outro jogo aqui com vocês Tá? Se não gostou desse Pode ir para outro Vou compartilhar mais uma aqui Cartas aleatórias Para vocês Ó Esse é bem bacana também Esse eu gostei Cartas aleatórias Deixa eu ver aqui Pronto Aí inclusive é bem parecido com o que a gente jogou aqui um dia Ó Dá uma carta Aumentativo de menino Qual aumentativo de menino? Você vai escrever no seu caderno Na hora que você estiver jogando Inclusive você pode escrever no seu caderno E pedir para Um adulto que estiver aí na sua residência Na sua casa Fazer a correção Ou Depois você leve aí na semana que você estiver na escola Para o seu professor Fazer a correção Bacana, né? Aumentativo de menino Qual aumentativo de menino? Homem? Mentira, gente A piada foi horrorosa O aumentativo de menino seria o quê? Meninão? Menininho? Qual seria esse aumentativo aí de menino, né? Vamos dar mais uma carta, ó Diminutivo de botão, ó Inclusive tem uma música aí no Tik Tok Que faz a do Plutãozinho, lembra? Pois é Diminutivo de botão Vou mais uma Aumentativo de estrela Estrelona Estrelão Tinha um supermercado aqui em feira Que o nome dele é bem antigo esse por aí Eita, tirei-se do fundo do baú Que o nome do seu mercadeiro era Estrelão Mas será que o aumentativo de estrela é Estrelão ou Estrelona? Estrelinha? Será? Olha, próximo Diminutivo de panela Olha, vamos desmanchar essa panelinha aí no fundo da sala Será que a Pro já falou isso com vocês? O professor de vocês? O professor de sala? Já ouviram isso? Aumentativo... Ah, não Esse aí tá fácil Inclusive tava na explicação O aumentativo de livro Fácil demais Tá? Vamos lá Só mais um? Só mais um Ah, fácil Ó, diminutivo de folha Qual é o diminutivo de folha? Ó, folhinha Inclusive, né? Quando a gente põe aí o diminutivo de folha Também pode ser esse nome folhinha É utilizado para o quê? Calendário Lembra o que a Pro falou? Às vezes, quando a gente usa o aumentativo ou diminutivo A gente dá origem aí o quê? A essa nova palavra que tem um significado diferente Folhinha não é uma folha só e somente só Uma folha pequena A gente também chama de folhinha o quê? Aquele calendário, né? Que a gente põe lá Aí fala, ah, eu recebi uma folhinha Inclusive, chegando aí o final do ano Já está próximo aí, né? Do pessoal começar a distribuir as folhinhas, gente Só mais um Só mais um para a gente acabar E para o próximo joguinho Aumentativo de sapato Qual é o aumentativo de sapato, gente? Vamos ver? Vai para o próximo jogo aqui agora Porque senão não vai dar tempo E vocês, ah, pode ter sapado mostrou todos os joguinhos Ai, que má Mentira, eu sou boazinha Muito boazinha Vamos lá Esse aqui é bom Esse aqui eu sei que vocês gostam Porque é um dos que eu mais gosto também De mostrar para vocês Perceberam que esse jogo da Da forca, na verdade Ele aparece aí Deixa eu só compartilhar aqui Não apareceu ainda Cadê, menina? Esse jogo danado aí Bom, aí, né? Inclusive, esse aqui está até um pouco mais fácil Do que aquele outro que a gente fez da outra vez O aumentativo de livro De novo, gente Ó E aí? Vamos lá Vamos botar a palavra livro, né? Vamos ver Qual será a palavra? Será que tem oito? Eu não li Jesus Vamos lá Vamos tentar O ó já foi Li U Vamos nas vogais É Ai, Jesus Não? Não? Vou É Fim de jogo nada Vamos exibir a resposta Sim Ah, não quero minha resposta ainda, tá vendo aí? Não quero, quero outra Quero minha outra resposta Vamos reiniciar Não, não é assim não Não quero saber mais disso não Quero a próxima Amigo Ah, sim Ah, aquela resposta tá errada Ami Cadê? Amigão Ah, sim, só um outro detalhe Na questão do livro lá Por que que não apareceu Livrão? Por que que não tinha lá? Porque às vezes tem aumentativo Que existe mais de uma palavra Que vai designar o aumentativo Tem aquele que a gente usa mais Quando a gente tá falando E tem aquele outro aumentativo, na verdade Que tá lá onde, daquele velho amigo chamado o quê? Dicionário Eu quero saber quem vai acertar todos Ah, rapaz, ó Rá Essa também é difícil Vou deixar aí com vocês agora Ó, P Cadê o P? Cadê o P? Cadê o P? Cadê o P? Ah, meu Deus Z Ó Esse aqui, ó Ó Ó Ó Ó Primeiro a dica da pró, né? Vai nas vogais E aí, qual será que tem um K? Não Será que tem um X? E aí você vai tentando Até você descobrir E o bom desse jogo da forca é o seguinte Que se você não tiver um dicionário Não quiser ficar tentando, tentando, tentando Você pode ir tentando as letrinhas Até você conseguir descobrir qual é a palavra Qual será aquele aumentativo de livro, né? E o de Ah, que foi diminutivo de rapaz É o quê? Rapá Ó Tá vendo? Qual o próximo? Será que é o quê? Ah, não Se eu botar aqui Eu vou Ô, gente Eu vou cair na forca Eu tava brincando com vocês, ó Ó Tá vendo? E aí você vai E aqui você pode ir voltando, ó De livro De rei Ó De amigo De livro Até você conseguir acertar Vamos pro último, tá? Que a aula já tá acabando Ai, meu Deus Maria vai me acabar Vamos lá O último jogo é só rapidinho Depois eu vou dar tchau pra vocês Aqui O último jogo Pronto Esse aqui é bem bacaninha, ó Vai abrir Parece uma nave espacial E aí você vai Vai aparecer aqui, ó Tá vendo? Diminutivo de dente Aí você corre aqui Ai, meu Deus Será que é dentão? Não Ó, tá errado Corre, 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 corre Vai aparecer outra palavra Diminutivo de blusa Blusa Corre, corre Blusinha Aí você acerta Facinho Não deixem aí de brincar, tá? A prova vai colocar o último slide aqui Eta que hoje tem vontade de compartilhar a tela Que misericórdia, senhor Vamos lá Aqui Nossa última lâmina Aqui Botei o nosso último slide E passei do horário Vamos lá Corre Lava uma mão Lava outra Fiquei empolgada ensinando Mostrando jogos pra vocês Usem álcool em gel Usem máscara Quero ver quem vai conseguir resolver O aumentativo de livro Que tá lá naquele jogo Um beijo enorme pra vocês Um beijo no coração E até a nossa próxima aula Não esqueçam o desafio Que era aquele aumentativo de livro Viu, gente? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto